Survivor, aqui ó, Customize Character, Randomizer, Randomize, Customize, Gostei, nosso personagem vai ser o Elias Beleza, eu acho que esse é um belíssimo momento pra eu falar que eu não faço ideia de como joga DayZ mais Tipo, eu tô ligado, que isso? Ah, beleza, pô, mas eu não tô com o Elias, faço ideia do que eu tô fazendo Vamos explorar, beleza, tem um postinho ali Ok, aprendemos a bater, eu tenho uma arma pra ameaçar alguém, é só eu não clicar pra eu não mostrar que não tem munição Eu tô ligado mais ou menos qual é que é a desse jogo aqui, ó, coloquei na minha mão, certo? Aí quando você coloca na mão, você pode fazer as paradas, mas eu não lembro exatamente como é que faz as paradas Então a gente vai explorar juntos isso aqui Calça, Glow Stick Opa, munição aqui, ó Equipa a arma ou caralho Ah, tá quebrada a arma, é isso? Acho que a arma tá quebrada Puta, não tô entendendo nada, gente Opa, aqui, ó Beleza, Alec, tamo com o Tamo com, tamo com Capacetado, Alec Gunter Segura pra pegar Ô, louco! Que isso? Peraí, 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 peraí Beleza, ele não deve tá funcionando, né, pessoal? Me parece um pouco óbvio, ele não tem nem roda Vamos explorar, a gente tem que achar as coisas aqui Isso aqui já é interessante, entendeu? Agora temos o quê? Uma crowbar Boa, garota Agora, ó, deixa o zumbi chegar, né Que a gente vai cometer a porrada Essa é a parada Dá pra abrir o porta-malas de todos? Dá Abridor de latas Boa, boa Tenho certeza que isso aqui vai ser útil Por quê? Porque daqui a pouco eu vou achar uma lata Vamos abrir o porta-malas de esses carros aqui Um monte de carros aqui, velho Não abriu ali direito É, vai ser difícil Tá ficando com sede Ah, não... Ih, caralha Eu tenho água? Eu tenho a fruta Eu posso comer a fruta? Ali, ó Eat, hold Ah, chato Eu sou profissional de jogos de sobreviver Aí, aqui, aqui, ó Aí, mano Vambora Já vou comer aqui, ó Cê é louco A energia pro dia inteiro, mano Pô, meu personagem já tem certa personalidade aí Com capacete, o óculos Já estou curtindo Já estou curtindo Já não quero morrer Cara, então Realmente estou começando a ficar com bastante sede Estou um pouco preocupado com isso Mas tudo bem Vamos lá Eita, ali é uma cabana militar, inclusive, né? Que isso? É uma arma? Vou até dropar a minha Peguei um chapéu Mas não dá pra colocar Então vambora Eu estou de capacete Acho que o capacete é melhor que o chapéu Vamos aqui Cinto Boa Aí, ó Ponto 45 Munição, leque Vambora Boxed Um pack Vamos abrir Vamos tirar da já Já estou entendendo o jogo Ok, estamos armados agora, hein? Então, só que peraí Deixa eu ver se eu entendi Eu estou com uma bala só no pente Porque eu não tenho carregador Nessa arma, é isso? Mas tudo bem Eu estou armado agora Agora eu estou armado de verdade, jovens A gente já começou no joguinho como? Armado, leque Ai, aqui tem um Aqui, ó Um cartucho de munição Não cabe nessa arma Faz sentido Hum, nice, ó Beleza Aí, por exemplo Nessa arma aqui agora Eu posso, inclusive, dropar Não, eu vou esvaziar essa aqui Esvaziei, certo? Aí eu vou jogar esse bagulho fora E vou pegar a minha outra revolvinha Não, peraí Cadê a 9mm? Porque isso aqui é 9mm É, oficialmente Eu tenho só uma bala na agulha aqui Eu preciso achar o pente de munição Mas tudo bem Mas já é alguma coisa, né? E aqui tem outro campamento militar Beleza Por enquanto, tranquilo Olha aí, ó Mais um revólver, irmão E aí? Olha, velho Que da hora Uma jacket Eu quero essa jacket Dropa a minha jacket Ah, mas tem um item na minha jacket Aí, fudeu Deixa eu dropar esses negócios no chão Certo? Ah, moleque A gente está muito da hora Nossa Ela cabiu um monte de coisa, velho Olha aí Ah, mano Agora eu achei a SMG Mas eu esvaziei o negócio dela lá atrás Ô, eu sou muito burro, tio Ah, olha aí Que vacilo, meu irmão Putz Será que eu consegui ir lá E recuperar aquele velho Egonites lá, velho? Eu nem lembro Ah, eu joguei ele lá atrás Acho que eu consigo pegar ele de volta, mano Vamos lá Você é louco, cuzão Você é louco Já estamos como? Já estamos armados Já estamos prontos para a guerra, filho Respeita A Tati Aqui, ó É... Conto 45 Conto 38 Aqui, ó Combine Putz, que legal, hein, mano? Tem toda... Caraca Olha que da hora Agora 9,19 eu coloco aqui Olha, eu preciso colocar isso aqui na minha mão E aí colocar aqui, ó Load Magazine Beleza Irado, hein? Irado, irado Batalha Aí coloca lá na minha mão Combina esse Belego Neves aqui Ah, moleque Vambora, parça É nóis Porra, aí sim, velho Eu não comecei o jogo Já estou armado para cacete, irmão É isso aí, irmão Eu tenho sede, velho Mas tudo bem Tem como trocar o ombro, será? Tem Beleza Só de apertar aqui eu troco o ombro Safe Smoke Granade, meu irmão Smoke Granade No Message Received Ah Porra, aí Trolou muito Vou pegar um com ping bom aqui Ó, Daisy BR, velho Hosted by Fragnet Não, velho Agora eu estou com Elias Agora eu não quero jogar com Elias Agora eu quero meu outro boneco, porra Que nesse servidor é só em primeira pessoa Beleza Aí trolou Aí trolou o que sabe Não, mano Eu quero meu boneco, tio Ah, não Vai, não, foda-se Agora eu vou com Elias também Só de raiva Agora eu quero ver qual é que é, velho Mas tudo bem A gente tem outro boneco mega avançado É bom que a gente não faz cagada com aquele boneco E já está forte Então vamos fazer cagada com Elias Ah, agora o Elias tem uma boina Aqui, ó Ok, mano Tem bastante arma no jogo Isso é um alívio Estou vendo já zumbi, velho Ah, tem um zumbi com uma mochila ali, velho Será que eu consigo matar ele, mano? Mas vai ter que ser sem arma, né, Elias? Tem que ser assim Não sou, colega Zumbi, vem Beleza Trai esse aí pra mim Vambora Vem, vem Ih, carai Ih, carai Vambora Filha da puta Filha da puta Filha da puta Toma na cara Elias está lutando contra seu primeiro zumbi Ai Moleque, já matei o zumbi, leque Vambora Como que eu pego os itens dele? Por aqui Não tem nada nele É isso? Então, mano Eu queria aquele zumbi da mochila, velho Só que ele já sumiu Esse desgraçento Vem, Elias porradeiro, leque Ai, ai Moleque, Elias porradeiro demais Aqui, ó A gente tem uma latinha de refri, velho É isso aí que a gente precisa mesmo Ah, é você o da mochila Vem, vambora É você que eu quero Vem Ah, que de costura, velho Olha que da hora Ih, mano E uma mochiloba A mochiloba é muito Nossa, mano Elias já descola a sua primeira mochila Olha aí, garoto É só a garrafa ou tem água aqui? Tem água, leque Tem água Boa Já achamos água Então a sede já não vai matar a gente Isso aí Elias já virou um matador nato de zumbis Putz Aí, agora eu tô porradeiro demais Aqui, ó Elias já tá carregando um cano agora, velho Vambora Segue o asfalto Que pra esse lado não tem nada Ok Vambora Vamos voltar o caminho Eu não queria procurar o mapa Mas acho que vou ter que procurar É, eu lembro que o DayZ A gente olhava, tipo assim Ah, Chinicha Aí a gente fala Putz, Chinicha é pra cá E a gente, tipo Olhava no mapa onde era Chinicha E aí A gente entendia melhor, né? Tá batendo uma sede, hein? Guardei um restinho Vai que é, né? Ok Ok, então vamos procurar o nome dessa próxima cidade Aí eu já vou pegar aqui o mapa DayZ Certo? DayZ Map E a gente tenta, então DayZ Interactive Loot Map É, porra, já Como, como, filho? Eita! Tem muita coisa, velho Que isso? Caralho, velho É tipo um Google Maps do DayZ, irmão Que loucura isso aqui Ok, eu tô aqui com a cidade Conei Rambin Conei Rambin Vamos ver se eu acho Conei Rambin por aqui Certo? Eu tô pela praia Vocês falaram Balota Dubiki Novoselki Tem uma barracks aqui Do tipo militar Vamos ver se eu acho essa parada, então Achei É aquela ali É a barraca militar Que eu tô procurando Ok É essa aqui, ó Aqui em teoria Eu vou achar bom loot Beleza Essa raqueta aqui Eu tô ligado que ela é boa Boa, manos É isso aí mesmo Ok Comecei a entender o Balago Knights aqui Ok Ok É que o mapa é tipo interativo Tá ligado? Você ativa e ativa as paradas Ó, munição 9,39 Um cantil Beleza Pati Pati Na sua cidade tem uma fonte de água Torneira Passa lá Beber água E encher o cantil Ok Vamos ver se eu acho Esse Balago Neves Certo? Agora A parada da água Realmente eu não tô achando Porque ele fala que tá tipo Perto de um Ok Não, isso faz sentido Aí aqui é a estradinha de terra Beleza Estradinha Menos pior Aí ela tem essa entradinha Ok Aí eu vou reto Eu vou ter que ir reto Por essa estradinha Até chegar numa estrada Grande Numa A voa grande Que é essa aqui Certo? Aí vira pra direita Por aqui vai ter o trilho do trem Posso seguir por aqui Passa aqui 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 Achei Essa é a fonte de água Beleza Consegui entender o mapa Consegui me localizar Tem 40 zumbis na minha cola agora Que vai ser um problema Mas ok Cadê a senhorinha? Puta Esse mapa aqui Vai fazer eu jogar O bagulho Certinho Tudo nesse jogo Desgasta Tem que pôr em cima da roupa Pra ver a qualidade Do tênis e tal Verdinho Verdinho Vermelho Caraca Minha mochila tá arregaçada Como que eu arrumo uma mochila? Como assim? Tá destruída Já era É sério? Mas eu tô com o kit de costura Gente Vocês tão trolando É truque Que eu perdi agora Forever O bagulho? Aí eu vou ficar bem triste Pegar os itens Pelo menos eu tenho espaço Ah e tinha uma mochilinha Na frente da base militar Não tinha? Aqui ó Já achei Beleza Ela tá no estado bom ainda Ok Essa é a estrada principal Que é a que eu tava procurando Né? É Estrada boa Ok Quando apareceu um galpão Pra minha esquerda Uma cabaninha Na minha esquerda Eu sei que é o lugar Que eu tô procurando Porque aí eu tenho Uma cabana de caça Ali perto de mim Opa pode ser Ih essa aqui mesmo Essa é a cabaninha Que eu tô procurando Então em teoria Pra minha direita Lá no topo desse morro Tem que ter uma cabana de caça É uma torre Não é uma cabana É uma torre É uma torrezinha de caça Na verdade Eu nem queria Nem tava muito na intenção De pegar loot nela Mas é porque Eu só queria ver Se real Eu tava entendendo o mapa E tal Ali achei Ah garoto Boa Deu certo Peraí Deu um chapéu Nada demais Mas eu tô feliz De ter achado Ok Não tem nada Ok Desculpa gente Mas eu tô feliz De ter entendido Esse mapa aqui Então posso voltar Pra estada E continuar Seguindo Vamos ver Agora eu posso Andar muito reto Muito tempo Até eu chegar Numa cidade Chamada Dolina Dolina tem uma estação De polícia Pela rua principal Então assim Eu vou só andar Até chegar em Dolina Agora Não vamos parar mais E aí eu tô Um pouco melhor ali Do De posicionamento Mais pro meio do mapa É isso que a gente vai fazer mesmo Aqui me parece Dolina Ah aqui é Dolina Cartucho De alguma arma Beleza Caralho Um policial Velho Era isso que eu tava procurando Era essa delegacia Era o final das contas mesmo Agora era a hora de procurar A base militar Ih eu tô doente Velho Real Como é que eu Como é que eu coloco isso aí Vocês sabem Morre Desgraça Porra velho Eu queria muito loot Desse cara aí Velho Mas eu não vou jamais chegar Ah cheguei Olha Eu consegui pegar as coisas dele De dentro da casa mesmo Olha o prédio da polícia Aquele ali Mano Caraca Lascou muito Velho Boa 380 É a minha arma Caraca Moleque Tem muita coisa Tem muita coisa Um rádio Outra metralhadora Mais tiro de 380 Só tô levemente doente O que é ruim Mas mais a gente se vira Vamos lá Vamos entender o que tá acontecendo aqui Ok Um cartucho cheio Outro cartucho cheio Ok Ok Uma das armas tá pronta Outra arma pronta Outra arma pronta Outra arma pronta E cruzão E vamos colocar munição nesse cartucho aqui Certo Beleza Eu tenho 3 armas aqui Todas gatilhadas Mano Todas no esquema Velho Todas muito no esquema Beleza Eu achei a delegacia que eu queria tanto Que é essa aqui Agora eu posso ir pra base militar Se chegar nessa base militar Parece que tem uma estradinha de terra Que me levar pra essa base militar Um pouco pra fora da cidade Certo Então é isso que a gente vai mirar agora Essa tal dessa base militar Cara, é muito da hora Você olhar pra baixo E ver seu boneco, né Segurando a arminha Tá muito fera Puta que pariu Olha ele correndo Puta que da hora Que jogo maneiro, hein Velho Na moral Porra Tá muito maneiro esse jogo Base militar Meio que vai estar na minha direita Não é bem uma base militar, né Mas é umas cabaninhas militares E tal Tá muito maneiro Então Vai ficar Caralho. Caralho, a gente tá muito bolado no jogo, velho. O helmet, irmão. Como assim? Caralho, Elias está pronto para o combate, querido. Que isso, velho. Olha o tanto de coisa que tem aqui, irmão. Bom, enfim, siga o full loot. É isso mesmo, né? Luteamos tudo por aqui. Pegamos essas barraquinhas, deixei conferir todas, os cadáveres. Agora a gente vai embora, porque já... Caralho, tem item pra cacete aqui ainda, velho. Mira, velho. Caraca. Beleza, mano. Luteamos tudo, né? É isso mesmo. Vambora. Por aqui tem que ter outra estradinha. Essa estradinha tem que me levar lá para o próximo pico que eu quero ir. Que é a cidadezinha que tem. Uma delegacia, um hospitalzinho, mano. Eu nem tô... Ah, puta, não. Tô com frio ainda. Tô todo... Mano, tô full loot, velho. Olha isso aí, mano. Caralho, mas tá anoitecendo, hein, velho. E agora? Não vai chegar nada, mano. Aqui, bateria na lanterna. Então, swap. Combine. Mano, precisava muito organizar esse meu inventário. Eu ainda tô mais perdido que... Então, eu perguntei. Vale a pena então guardar esse mundo de arma aí? Eu tô, tipo, levando 30 armas no meu bolso. Tem algum lugar para guardar, vender? Tem NPC nesse jogo? Como é que é? Vamos parar de guardar essas porra, mano. Eu tô levando 30 armas igual. Beleza, inventário mais organizado, né? Menos horroroso. Essa tá quebrada. Então, vamos já começar com ela. Ela tem um pente com munição, ó. Ok. E aí, ela pode, então, jogar fora. Essa aqui tem o pente e ela é uma arma diferente, né? Na real. Ah, não. Essa aqui é diferente. Ok. Então, essa aqui eu vou guardar. Beleza. Temos dois revólveres diferentes. Então, chat. Ah, eu posso guardar as coisas dentro dessa bolsinha. Eu vou guardar os bagulhos de cura dentro dela. Não. Ou de costura, não. Não é boa. Então, beleza. Então, guardei os itens de cura ali dentro daquela ali. Beleza. Todas as armas estão carregadas. A gente já tá com um pouquinho de fome agora. A hora de comer, então. Vamos pegar um atum. Beleza. Tancamos a fome, molecada. É isso, mano. Tamo pronto. Ok. E agora? O que a gente faz no jogo? O que tem pra fazer no jogo? Luteei, fui lá, peguei base militar e tal. Agora tenho caça player, é isso? E a gente brinca de matar pessoas agora? Tem que achar item melhor porque pistola vai ser o uso de matar. Mas tá suave. A gente vai... Então, eu vou lá pra outra base militar, entendeu? Mas beleza. A gente já tá armado pra chegar nessa outra base militar. Isso já é um ponto já interessante. Ó, aquela base militar que eu tava, tá... Nossa, não dá pra enxergar nada, velho. Nada, nada, nada. É um breu absurdo isso aqui. Caraca, não dá pra enxergar nada, velho. Mano, mas é um breu. É assustador, velho. Não dá pra ver nada. É, então, a lanterna exposta de muito longe. É isso que eu tô preocupado, tá ligado? Tipo, eu vou ficar com a lanterna ligada e os caras vão me ver. Tipo, eu vou ficar com a lanterna ligada.